Olá autoridades, mais uma segunda-feira que começa de muito sol e frio aqui em Miami Depois só de sacanagens gastronômicas, como vocês sabem, eu desisti do Iron Então eu dei uma liberada geral na comilança essa semana Tá na hora de voltar pros trilhos, academia cedinho De volta ao ovo com batata doce e frango E essa semana promete ser bem agitada agora Hoje e amanhã tem um evento da XP sobre investimentos nos Estados Unidos Então a gente vai lá pra conhecer um pouco e fazer um pouco de relacionamento também Amanhã a gente vai receber uma pessoa na terça-feira Que ganhou uma promoção que a gente fez junto com uma agência de viagem Pra vir conhecer o nosso empreendimento aqui E muita coisa pra botar em dinheiro Primeiro mês do ano, já fui Faltam só 11 E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Acabei de chegar aqui no Hotel Marriott Pra... Pro evento da XP Vamos ver o que vai acontecer O evento aqui tá bem legal Mas a situação do Coffee Break tá bem meia boca São sete e dez agora Tô saindo aqui do evento que eu vim participar E óbvio eu fiquei no evento o dia inteiro Então o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente Vai ser mais eu passando uma mensagem do que de fato contando uma historinha Sobre como foi o meu dia Assistimos algumas palestras hoje Em duas delas se falou muito sobre a importância da administração de tempo Dentro da área comercial Dos profissionais da área de investimento Que é o tema ali E dentro da administração de tempo Eu lembrei que a gente já acabou o primeiro mês do ano Isso me lembrou também o principal tema Que eu pensei no final do ano passado Guiar o meu ano de 2017 Que é Se eu continuar igual O ano não vai ser diferente E eu tô pensando isso porque Passou-se um mês A gente só tem mais onze meses Praticamente Pra acabar 2017 E eu fiz uma reflexão ao longo do dia Do que eu consegui mudar Dentro do meu comportamento Dentro das minhas rotinas Pra eu chegar dentro do resultado Que eu quero pro final do ano E apesar da gente ainda ter onze meses Pra acabar o ano O fato de que um mês já se passou Significa que dez por cento Mais ou menos onze por cento do ano Já foram embora E não tem mais como voltar Então a gente tem só noventa Ou menos de noventa por cento do ano Pra conseguir fazer as alterações Que a gente precisa fazer Pra atingir os nossos objetivos E é óbvio que a gente não consegue fazer isso Tudo de uma vez E esperar que isso seja consistente Pro resto do ano A gente tem que fazer paulatinamente Mas sempre ter na cabeça Que nós precisamos mudar Pra gente poder alcançar resultados diferentes E normalmente as principais coisas Que a gente tem que mudar São aquelas que vão trazer o melhor resultado pra nós E essas coisas Sempre tiram a gente Da nossa zona de conforto São as coisas que a gente faz Rotineiramente Que deixam a nossa vida fácil Que deixam a nossa vida estável A gente precisa Pra alcançar Coisas diferentes Aquilo que a gente quer alcançar Ainda não tem Sair da estabilidade E procurar a incerteza Procurar a instabilidade É só isso Que vai fazer a gente chegar Em outro nível É só isso Que vai fazer com que a gente se transforme Naquilo que a gente quer ser Então dia 31 de janeiro É o último dia Do primeiro mês do ano É tempo suficiente Da gente rever o nosso planejamento Que a gente fez pra 2017 E nos colocarmos No caminho Pra que a gente chegue Na nossa meta final Chave-me 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh